Aos 18 anos de idade, este jovem perdeu tudo. A confiança dos pais, sua casa e o futuro universitário que tanto planejou. Jade, sua prima mais velha, o acusou falsamente de um crime que ele jamais cometeu e sua família acreditou nela sem hesitar. Exilado e sem amigos, ele foi forçado a recomeçar do zero. Mas agora, anos depois, com sua prima à beira da morte, a verdade finalmente emergiu. Ela mentiu. Minha prima fez falsas acusações sobre mim, e meus pais me expulsaram de casa, e cortaram meu fundo universitário. Agora ela está morrendo de câncer e admitiu a verdade, mas minha família ainda quer que eu fique em silêncio. Quando eu tinha 18 anos, minha prima, vamos chamá-la de Jade, decidiu me acusar falsamente de abuso. E infelizmente, toda a minha família acreditou na história. Jade é 4 anos mais velha que eu, e costumávamos ser próximos quando éramos crianças, mas, eventualmente, nos distanciamos. Ela é filha do meu tio, que por acaso é pai solteiro. O irmão mais novo da minha mãe, meu tio, se casou com sua ex-esposa quando eles eram muito jovens porque ela engravidou, mas ela acabou traindo ele, e o casamento terminou em poucos anos. Ela tentou manter contato com Jade por alguns anos, mas eventualmente, ela se mudou com seu novo namorado, e desde então, elas não tiveram mais contato. Meu tio era um homem respeitável e do tipo que enfrentava tudo sozinho, e nunca aceitava ajuda de ninguém. Ele era um pai solteiro e era admirável como ele dedicou toda a sua vida a criar sua filha, tanto que nunca se envolveu seriamente com mais ninguém depois do divórcio. Até já de fazer 18 anos, o pai dela cuidou de tudo e até tinha um fundo universitário guardado para ela. Mas depois disso, quando ela disse que queria continuar estudando, o pai dela disse que tinha feito tudo o que podia para financiar a educação dela, mas agora, ela teria que seguir por conta própria, pois ele também precisava cuidar de sua aposentadoria. Eu acho que essa foi uma forma bastante justa de lidar com a situação, porque se ela quisesse continuar os estudos, isso deveria ser responsabilidade dela e não do pai, pois naquela idade ela já era velha o suficiente para trabalhar. Mas ela não concordou com isso. Ela acreditava que seu pai deveria continuar financiando seus estudos enquanto ela quisesse estudar, e eles brigaram muito por causa disso. Como resultado, ela começou a passar muito tempo com minha família, porque sempre que brigava com o pai, ela vinha desabafar com minha mãe. Eu, pessoalmente, eu achava que meu tio estava sendo bem razoável, mas nunca disse nada sobre isso porque já devia falar com minha mãe, e não comigo, então, não era da minha conta opinar. Enfim, um dia ela apareceu em casa sem avisar, como costumava fazer, e meus pais não estavam em casa. Não me lembro exatamente onde eles estavam, provavelmente tinham saído para uma festa, mas lembro que eu era a única pessoa em casa. Quando ela chegou, eu logo disse que minha mãe não estava e achei que ela fosse embora, mas ela decidiu ficar na sala de estar porque, aparentemente, precisava de um tempo longe do pai, pois tinham acabado de ter outra briga feia. Para ser honesto, eu já tinha ouvido o suficiente sobre as brigas dela com o pai, porque ela costumava ser muito barulhenta quando vinha falar com minha mãe, e eu realmente não estava interessado em ouvir tudo de novo. Mas como minha mãe não estava lá, ela começou a desabafar comigo sobre isso, e acho que esperava que eu fosse tão simpático com ela quanto minha mãe era, mas eu tinha opiniões bem diferentes sobre a situação. Quando ela começou a reclamar do pai, eu a interrompi e disse que minha mãe podia até alimentar as ilusões dela, mas eu achava que o que meu tio estava fazendo era perfeitamente razoável. Disse que ele tinha dedicado a vida a criá-la para ser uma mulher competente, capaz, independente, então agora era a chance dela de provar que ele estava certo. E se ela realmente queria fazer um mestrado e depois um doutorado, teria que fazer como todo mundo, e pagar por isso sozinha. Ela também era uma graduada STEM major, graduada em ciência, tecnologia, engenharia, e matemática, e eu sabia que o emprego que ela eventualmente conseguisse, seria suficiente para ela se sustentar. Tudo o que ela precisava fazer, era pelo menos tentar, mas ela continuava insistindo que seria demais para ela e que não conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, eu disse que, se ela já tinha decidido que era impossível começar a trabalhar e continuar os estudos, talvez devesse desistir da educação superior. Mas era muito injusto da parte dela exigir que o pai continuasse pagando tudo, especialmente depois de tudo que ele já tinha feito por ela, e em vez de ser grata, ela estava agindo como se ele fosse o vilão. Acho que ela não esperava esse choque de realidade. Assim que eu disse isso a ela, ela começou a gritar comigo, dizendo que eu era um ser humano horrível e que eu nunca entenderia o que ela estava passando, porque eu era um filhinho de papai e não merecia o apoio que eu tinha. Para ser honesto, eu achava que ela era mais filhinha de papai do que eu, mas enfim. Ela gritou comigo por alguns minutos e saiu correndo de casa chorando. Não fui atrás dela porque, como eu disse, não estava interessado em ouvir a mesma ladainha repetida. Mas definitivamente não esperava o que aconteceu depois, porque no dia seguinte fui acusado de assédio por ela, e meu mundo virou de cabeça para baixo por causa dessa única acusação. Agora, que as pessoas finalmente estão descobrindo que ela mentiu sobre tudo, minha família está me ligando sem parar depois de não ter falado comigo nos últimos três anos. De qualquer forma, no dia seguinte à nossa briga, meus pais me acordaram de manhã, e lembro de tudo claramente, como se fosse ontem, porque foi provavelmente o dia mais traumatizante da minha vida. Eles me acordaram dizendo que meu tio e Jade estavam lá para me ver, e aparentemente, era muito importante. Eu não tinha ideia do que havia acontecido até aquele momento, mas quando desci, Jade começou a gritar que eu havia tocado na noite anterior, e começou a ter fingido um colapso. Meu tio parecia extremamente perturbado e meus pais também estavam muito chocados. Como ela não estava em condições de falar, ou pelo menos fingia que não estava, meu tio foi quem fez toda a conversa. Ele contou aos meus pais que, quando ela voltou para casa depois da briga com ele, estava chorando sem parar, e eventualmente, ele conseguiu arrancar o que tinha acontecido. Ela disse que, como meus pais não estavam em casa, eu a traí para dentro e cometi o ato do qual me acusou. Ele nem conseguia me olhar, e meus pais também evitavam me olhar. Tentei me defender e dizer que não fiz nada, mas ninguém estava me ouvindo. Foi horrível porque, mesmo sem eu ter feito nada, as pessoas já estavam me tratando como um criminoso. Bem na minha frente, meus pais começaram a implorar por perdão e disseram ao meu tio para não me denunciar nem tornar o caso público. Eles disseram que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para resolver a situação. Não importava o quanto eu tentasse falar, meus pais e meu tio ignoraram completamente minha existência na sala. Fiquei muito frustrado com o jeito como me ignoravam e conversavam entre si, que de tanta raiva, eu peguei um vaso e joguei contra a parede só para que eles prestassem atenção em mim. Mas isso meio que saiu pela colatra, porque meu pai perdeu a paciência, me agarrou pelo braço, me arrastou até o meu quarto, e me trancou lá dentro. Continuei batendo na porta até meus punhos e braços do Eren, porque não ia deixar a já de escapar dessa. Era uma mentira enorme, e isso podia até arruinar minha vida, mas, infelizmente, meu pai não me deixou sair do quarto até que meu tio e Jade tivessem ido embora. Quando ele finalmente abriu a porta, comecei a chorar imediatamente. Tentei dizer que eu não tinha feito nada daquilo, mas eles disseram que tinham visto as imagens das câmeras de segurança de fora da nossa casa, e sabiam que Jade realmente tinha vindo na noite anterior e saiu correndo e chorando alguns minutos depois. E julgando pelo jeito que ela saiu chorando, eles escolheram acreditar nela. Disseram que Jade não tinha absolutamente nenhuma razão para mentir sobre o que aconteceu, e me falaram que estavam envergonhados do tipo de filho que criaram. Minha mãe estava em lágrimas e não conseguia dizer nada, mas meu pai me disse que, com muita dificuldade, eles conseguiram que meu tio e Jade prometessem que não tomariam nenhuma medida legal contra mim. Mas isso significava que eles também teriam que prometer algo em troca, e Jade e meu tio exigiram que eu fosse mandado para bem longe, para que ela não tivesse que me ver por perto e reviver a experiência traumática. Então, depois de muita discussão, meu pai decidiu que ia me mandar morar com meu tio avô, que vive em outro estado. Ele era o parente menos querido da família por causa da sua péssima atitude e problemas de raiva. Meu pai sabia que eu não gostava dele de jeito nenhum, mas esse era o lugar mais distante da minha família. Meu pai me disse que essa era a única solução, então, eu só tinha que aceitar. E não só eles iam me mandar para longe, mas também disseram a Jade que iriam tirar o fundo universitário que tinham guardado para mim e dar tudo para ela, só para manter tudo em segredo. Tentei protestar, mas não adiantava falar com eles, e eventualmente, desisti, porque não via mais sentido em nada, já que nem meus próprios pais pareciam confiar em mim. Consegui perceber também que provavelmente Jade me acusou falsamente só porque queria algo para usar contra meus pais para poder extrair dinheiro deles, já que o próprio pai dela nunca aceitaria ajuda de qualquer tipo, especialmente financeira, nem mesmo da própria família. Alguns dias depois do incidente, eu já estava com as malas prontas para partir, e meus pais nem se preocuparam em me abraçar ou me desejar boa sorte. Nos dias seguintes, eles fingiram que eu nem estava em casa, e eu estava praticamente em prisão domiciliar, então nem pude me despedir de nenhum dos meus amigos. Eles tiraram meu celular e disseram que, se eu não desaparecesse da vida de todo mundo, eles mesmos iriam se encarregar disso, e aí minha vida estaria arruinada. Fui forçado a cortar laços com todos do meu passado e me afastar de tudo o que conhecia, tudo por causa de uma mentira que Jade contou. Alguns dias depois do incidente, meu tio-avô apareceu para me buscar, e eu fui mandado para viver com ele, em uma espécie de exílio. Desde então, não tive mais contato com ninguém do meu passado, nem com minha família, nem com meus amigos. Tive que recomeçar minha vida completamente. No começo, foi muito difícil me ajustar aos jeitos do meu tio-avô, porque ele me provocava o tempo todo, mesmo sem saber o motivo de eu ter sido expulso. Mas o fato de eu ter sido expulso já era suficiente para ele usar isso contra mim e me provocar constantemente. Já mencionei como ele tinha uma atitude terrível e problemas de raiva, então eu andava pisando em ovos perto dele. Sabia que meus pais enviavam dinheiro para ele todos os meses, mas ele ainda fingia que estava me fazendo um grande favor por me deixar ficar lá. Sabia que não conseguiria morar com ele, e depois das primeiras semanas, decidi que não adiantava chorar pelo leite derramado. Meus pais me cortaram, e eu estava proibido de ter contato com qualquer pessoa da minha vida anterior. Então, tudo o que podia fazer era tirar o melhor da situação e comecei a procurar empregos. Eu não poderia ir para a faculdade de qualquer maneira. Sabia disso, porque, embora tivesse sido aceito na faculdade de minha escolha, não tinha dinheiro ou meios para ir. Comecei a procurar empregos depois de algumas semanas me lamentando, e depois de algumas entrevistas, finalmente consegui um emprego como trabalhador de depósito. Não pagava muito, e eu estava miserável por causa do quão exaustivo o trabalho era, mas pelo menos, quando recebi meu primeiro salário, pude sair da casa horrível do meu tio-avô. Tive a sorte de fazer amizade com alguns colegas de trabalho da minha idade que também estavam com dificuldades financeiras. Ficamos amigos próximos, e nós três decidimos juntar dinheiro e alugar um apartamento juntos. Foi assim que consegui me mudar da casa do meu tio-avô. Nem me dei ao trabalho de avisá-lo, porque sabia que, para ele, seria um alívio. Depois que saí de lá, nunca mais ouvi falar de nenhum dos meus familiares. Nos últimos três anos, tenho morado com as mesmas pessoas com quem consegui meu primeiro apartamento, e tivemos muita sorte, porque, depois de trabalhar alguns meses no depósito, todos nós decidimos continuar procurando por oportunidades melhores, já que estávamos sempre exaustos. Ao longo desses três anos, mudamos de trabalho várias vezes e estamos economizando dinheiro, porque todos nós queremos ir para a faculdade. Eles também enfrentaram muitos desafios, mas isso não vem ao caso. Atualmente, trabalho com vendas e ganho uma quantia razoável, e tenho pensado em me inscrever de novo em faculdades. Quanto aos meus dois amigos, eles também estão indo bem, e recentemente nos mudamos para um apartamento maior, em um bairro muito melhor. Mas claro, agora que as coisas começaram a melhorar para mim, minha família acha que é o momento perfeito para tentar voltar à minha vida. Como eu disse, não tive nenhum contato com eles nos últimos três anos, então fiquei bastante surpreso quando meu pai me procurou por e-mail há alguns dias. Eu não estou ativo em nenhuma rede social, já que essa foi uma das regras que meus pais impuseram quando me expulsaram. E tenho estado muito paranoico com a possibilidade de eles espalharem a história e a arruinar em minha reputação e minha vida se eu quebrasse as regras, então, segui a risca. Meu e-mail não mudou nos últimos três anos, e eu nunca os bloqueei em nenhum lugar, embora eles tenham me bloqueado. De qualquer forma, fiquei muito surpreso em ouvir meu pai, porque, depois de tudo o que aconteceu, eu genuinamente não esperava isso. Quando li o e-mail, era basicamente um pedido de desculpas por tudo o que aconteceu nos últimos três anos, e ele queria que eu lhe enviasse meu endereço e informações de contato para que ele pudesse me contatar adequadamente. Ele também me deu suas próprias informações de contato caso eu quisesse procurá-lo quando me sentisse pronto. O motivo pelo qual ele estava se desculpando e tentando entrar em contato comigo foi porque, Jade, finalmente percebeu que era hora de contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Ela estava à beira da morte, e acho que finalmente desenvolveu uma consciência ou algo assim, mas, seja qual for o motivo, ela decidiu contar a verdade ao pai sobre o que havia acontecido. Assim, após descobrir a verdade, meus pais decidiram tentar me contatar novamente. Agora, sobre o que aconteceu com Jade. Ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, e é muito improvável que ela sobreviva. Ela tem sofrido nos últimos oito meses e sua condição só tem piorado, embora o tratamento continue. E não, ela nem conseguiu fazer bom uso de todo o dinheiro que recebeu do meu fundo universitário depois de ter me ferrado. Ela desperdiçou tudo com suas péssimas escolhas de vida, porque, em vez de continuar com o mestrado, decidiu tirar um ano sabático com todo aquele dinheiro e viajar pelo mundo para expandir seus horizontes, e se encontrar. Ela voltou cerca de um ano e meio atrás e já tinha gasto mais da metade das economias porque queria viver de forma luxuosa. Quando voltou, tinha pouco dinheiro e começou a pedir mais aos meus pais, mas meu tio ameaçou cortá-la se ela aceitasse mais dinheiro dos meus pais. Então, ela foi forçada a desistir da ideia de fazer faculdade, porque, com o pouco dinheiro que restava, não conseguiria pagar o mestrado sem trabalhar, e isso era algo que ela não queria fazer. Mas ainda assim ela tinha algum dinheiro, então ela poderia ter usado bem esse dinheiro, e pelo menos, trabalhar para construir mais capital. No entanto, acho que aquela longa viagem a deixou preguiçosa, e ela já era bem mimada, então ela continuou a gastar ainda mais dinheiro comprando um apartamento, e vivendo além de suas possibilidades, mesmo sem ter começado a procurar um emprego. Finalmente, ela conseguiu um emprego há cerca de um ano, mas foi diagnosticada com câncer e precisou se demitir. Agora, ela teve que vender o apartamento e tudo o que comprou porque precisa de dinheiro. E eu não quero parecer insensível, mas, depois de ler o que aconteceu com ela, me senti bem, porque ela realmente não precisava de inimigos, já que ela mesma era seu pior inimigo. Depois de ler o e-mail, tive que pensar se queria ou não retomar o contato com meus pais, e decidi conversar com meus amigos sobre isso. E isso também significava que eu finalmente teria que contar a eles a verdade sobre por que meus pais me expulsaram de casa. Inicialmente, eu só tinha dito que tivemos muitos desentendimentos e que por isso eles me expulsaram, mas não contei a verdadeira razão. Depois de ler o e-mail, finalmente contei tudo aos meus amigos, porque realmente não tinha ninguém mais com quem conversar sobre isso. Contei tudo sobre Jade e como ela mentiu e me prejudicou. Depois, falei sobre meus pais e como eles acreditaram nela em vez de em mim. Eles não apenas me expulsaram e me mandaram viver com o pior parente possível, mas também me forçaram a cortar laços com todo o mundo do meu passado e ameaçaram arruinar minha reputação se eu fosse contra eles. Meus amigos mal conseguiam acreditar no que eu estava contando enquanto eu narrava tudo para eles. Depois que terminei, eles me disseram que, se estivessem no meu lugar, jamais retomariam contato com meus pais e nem os perdoariam. E estou levando isso a sério, porque vem dos meus amigos mais próximos, e basicamente, as únicas pessoas que tenho neste momento. Eu não teria pensado muito sobre isso se eles apenas tivessem me dito para não voltar a falar com meus pais e deixar tudo para trás, mas eles acham que eu deveria falar sobre o que aconteceu comigo, porque nos últimos três anos vivi com medo, mesmo não tendo feito nada. E eles estão certos. Para ser honesto, tive que abrir mão de muita coisa na minha vida por causa de uma mentira que alguém contou, e meus pais acreditaram nela. Se eu quiser recuperar isso, preciso falar sobre o que aconteceu comigo. Mas, antes de fazer isso, decidi avisar meus pais que eu contaria a história real sobre o que aconteceu, porque as pessoas merecem saber. E eu realmente não me importo se Jade está no leito de morte ou o que for, ela arruinou minha vida, e agora vou recuperá-la. Então, enviei uma mensagem para o número que meu pai me deu e disse o que eu pretendia fazer, porque já tem os prints do e-mail que ele me enviou, confirmando que Jade estava mentindo. Então, agora posso postar sobre isso nas redes sociais, e não é nem sobre postar, finalmente posso ter redes sociais de novo. Não estava pedindo a ele permissão, mas acho que ele entendeu errado a situação. Agora, ele, minha mãe, e até meu tio estão me enchendo de mensagens pedindo para eu não fazer isso, porque Jade já passou por muita coisa e está sofrendo como nunca. Então, ela já recebeu o karma dela, e eu não preciso puni-la ainda mais. Eles querem que eu não torne a verdade pública, porque isso arruinaria a reputação dela. Eles acham que eu posso voltar e retomar tudo o que deixei para trás sem contar às pessoas a verdade sobre por que fui embora, e ninguém vai questionar isso. E eles têm razão, eu até poderia fazer isso. Mas não acho que eu realmente queira, porque Jade tirou uma grande parte da minha vida, e até meus amigos acham que faz todo sentido eu postar a verdade. Não é para me vingar dela, é só para que as pessoas saibam o que aconteceu. E não acho que existam muitas desculpas razoáveis para desaparecer da vida de todos por 3 anos e depois voltar. Além disso, nem planejo voltar para a cidade. Estou bem aqui, mas sinto falta dos meus amigos e de vários dos meus parentes que sempre foram bons comigo, então, eu acho que pelo menos eles merecem saber a verdade. Meus pais e meu tio têm me bombardeado com mensagens sem parar, o que é a única coisa que me impediu de postar? Jade aparentemente não está nada bem, e eles têm praticamente implorado para que eu não poste nada. Então, eu vou ser o b**** se eu seguir em frente e contar a verdade sobre o porquê de eu ter que deixar tudo para trás por 3 anos, e expor minha prima, mesmo ela estando em seu leito de morte agora? Atualização 1 Eu fiz, pessoal. Pensei nisso por muito tempo. Consultei meus amigos várias vezes, e eles sempre me disseram a mesma coisa. Jade e minha família tiraram 3 anos da minha vida, que eu poderia ter vivido normalmente, mas tive que viver com medo por causa deles. Mesmo não tendo feito nada, seria perfeitamente razoável que eu retalhasse, independentemente do estado de Jade. Muitos dos comentários aqui também concordam com a mesma coisa. Para ser honesto, no final das contas, era a minha decisão. Mas saber que a maioria das pessoas vai me apoiar nisso me fez sentir muito melhor. Já faz uma semana desde minha postagem original, e ontem à noite, publiquei tudo, narrando o que aconteceu na minha vida e por que eu fiquei fora do radar e da vida de todo mundo nos últimos 3 anos. Todos que me conheciam no passado, incluindo amigos e parentes, entraram em contato para me dizer que estão lá por mim e que sentiram muito a minha falta nesses 3 anos. Honestamente, eu acredito nisso, porque recebi muitos e-mails de várias pessoas nos primeiros meses, mas, aparentemente, depois disso, meus pais disseram a todos que não me procurassem porque eu queria ficar sozinho, pois tinha passado por algo muito traumático e precisava de tempo e espaço para me curar. Então, depois de alguns meses sem contato, as pessoas pararam de tentar me alcançar porque queriam me dar espaço. Todos os meus amigos disseram que perguntaram várias vezes aos meus pais sobre meu paradeiro, mas eles nunca revelaram, então não conseguiram entrar em contato comigo. E até muitos dos meus parentes me disseram que esperaram pacientemente eu aparecer novamente. Isso realmente me fez chorar um pouco, vendo como ninguém me esqueceu e como todos estavam prontos para me receber de volta. Mais importante ainda, as pessoas disseram que sempre acharam já de suspeita, mas descobrir que ela fez algo tão baixo foi surpreendente, mesmo para os padrões dela. Meus pais e meu tio não disseram nada até agora, e espero que continuem assim, porque realmente não quero falar com eles. Quanto a mim, sinto-me muito mais leve agora que tirei tudo isso do peito. Falar sobre o que aconteceu comigo foi uma boa escolha, e não me arrependo de nada. Atualização 2 Olá! Faz alguns dias desde que publiquei isso, e meus pais entraram em contato comigo ontem para dizer que estão muito decepcionados comigo, porque pediram apenas uma coisa, que eu deixasse os cães adormecidos dormirem, e inventasse uma desculpa sobre por que estive desaparecido por 3 anos, mas não contasse a todos a verdade sobre o que aconteceu, porque Jade merece paz e tranquilidade, dada a condição dela. Aparentemente, depois da minha postagem, ela perdeu praticamente todos os amigos, e ninguém da família está disposto a falar com ela, como se isso fosse minha culpa. Foi chocante ver que, mesmo agora, eles se importam mais com o que Jade está passando do que com o que o próprio filho passou nos últimos 3 anos. Um pedido de desculpas nunca será suficiente, e eu disse a eles que não me importo mais com a decepção deles. Eles também me decepcionaram em muitos níveis, e agora, eles não têm o direito de esperar nada de mim. Se Jade merece paz e tranquilidade agora, só porque está doente com câncer, eu também posso dizer o mesmo de mim. Porque quando me expulsaram, e me mandaram viver com meu terrível tio-avô, eu tinha apenas 18 anos, e mesmo assim, eles não tiveram nenhuma simpatia ou piedade por mim. E pelo menos estou dizendo a verdade. Jade mentiu e se safou disso por 3 anos, então agora, vou recuperar minha vida e não vou permitir que ninguém tente me fazer sentir culpado por isso. Disse a eles para nunca mais me contatarem e que as únicas pessoas de quem deveriam estar decepcionados são eles mesmos. Depois, finalmente os bloqueei, algo que eu deveria ter feito há muito tempo, mas estava com medo e confuso. No entanto, acho que falar sobre o que aconteceu comigo me deu uma sensação de encerramento, e agora não sinto mais a pressão de lidar com meus pais. Eles e suas expectativas podem se danar e por mim tanto faz. Atualização 3 Olá pessoal. Eu decidi finalmente visitar meus amigos e familiares depois de 3 longos anos neste fim de semana, e foi basicamente a melhor decisão que já tomei. Também levei meus colegas de quarto comigo, mas por apoio moral do que qualquer outra coisa. E para ser honesto, eles se tornaram tão próximos que somos como irmãos agora, e eu queria que eles conhecessem meus amigos também. Todos estão se dando muito bem, e meus amigos estão muito felizes em me ver. Na verdade, estou até ficando com um deles agora, porque todos ficaram ofendidos quando eu disse que ficaria em um hotel. Vou voltar em alguns dias, mas meu coração está tão cheio de alegria que nem consigo explicar em palavras. Meus colegas de quarto e meus antigos amigos estão todos vivendo juntos na casa de um dos meus amigos, e estamos nos divertindo muito. Também consegui reencontrar muitos dos meus parentes, e eles me disseram que cortaram relações com meus pais, meu tio, e Jade, e não planejam mais ter nada a ver com essas pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque no final do dia, as pessoas sempre vão tomar uma posição pelo que é certo. Estou feliz por estar cercado de pessoas assim, que não me esqueceram e me amo mais do que meus próprios pais. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Isso se chama karma. Na sua mais pura forma, Jade arruinou a vida de uma pessoa, e agora está perdendo a dela. Parece uma justiça poética para mim. Quanto à família do autor, tudo terminou quando o expulsaram de casa, e ele deve continuar sem contato. Ele construiu uma nova família em que pode realmente confiar. Ele deve viver sua melhor vida, e nunca olhar para trás. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Rei Gustavinho e Quero Dormir Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.